Isaías capítulo 31 O Egito é homem e não Deus. Há dos que descem ao Egito em busca de socorro e se estribam em cavalos, que confiam em carros porque são muitos e em cavaleiros porque são muito fortes, mas não atentam para o santo de Israel nem buscam ao Senhor. Todavia este é sábio e faz vir o mal e não retira as suas palavras. Ele se levantará contra a casa dos malfeitores e contra a ajuda dos que praticam a iniquidade, pois os egípcios são homens e não deuses, os seus cavalos carne e não espírito. Quando o Senhor estender a mão, cairão por terra tanto o auxiliador como o ajudado e ambos juntamente serão consumidos. Porque assim me disse o Senhor, Como o leão e o cachorro do leão rugem sobre a sua presa, ainda que se convoque contra eles grande número de pastores e não se espantam das suas vozes nem se abatem pela sua multidão, assim o Senhor dos exércitos descerá para pelejar sobre o monte Sião e sobre o seu outeiro. Como pairam as aves, assim o Senhor dos exércitos amparará a Jerusalém, protege-la-á e salva-la-á, poupa-la-á e livra-la-á. Convertei-vos, pois, ó filhos de Israel, aquele de quem tanto vos afastastes, pois naquele dia cada um lançará fora os seus ídolos de prata e os seus ídolos de ouro que as vossas mãos fabricaram para pecardes. Então a Assíria cairá pela espada não de homem, a espada não de homem a devorará. Fugirá diante da espada e os seus jovens serão sujeitos a trabalhos forçados. De medo não atinará com a sua rocha de refúgio. Os seus príncipes, espavoridos, desertarão a bandeira, diz o Senhor, cujo fogo está em Sião e cuja fornalha em Jerusalém.